Fabi Monarca de São Paulo não gosta de nada fora do lugar. Ela é muito organizada. Quem que aguenta ficar na sujeira? Fica acima do normal. Já na outra casa, em Curitiba... A gente considera a nossa casa desorganizada. O lema é liberdade. Você não fala, ninguém se mexe. Mas nessa troca... Ai, meu Deus do céu. Eles são aqueles motoqueiros de estrada. Quem manda é a mãe nova. Vou defender com os dentes a liberdade. E essa roupa não é a mesma que você estava ontem? É. Você não tomou banho? Eu estou conformada com essa casa. Troca de esposas.